Bom, boa tarde a todos e a todas presentes. Vamos dar então continuidade ao nosso primeiro coloque, Instituto Rouanet e Unicamp. E eu tenho o prazer, a alegria de estar aqui hoje ao lado do meu colega, que aliás foi meu professor também, professor no doutorado, o Márcio Seligna Silva. Eu vou apresentar o Márcio, cumprir na verdade os protocolos de prática, aquilo que todos nós temos que fazer como, como é que fala, moderador da mesa. E depois, é claro, eu passo de imediato a palavra para ele. Tá certo? Bom, o Márcio Seligna Silva, ele é professor titular de teoria literária na Unicamp, pesquisador do CNPq. Ele possui graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Letras pela USP e doutorado em Teoria Literária e Letradura Comparada pela Universidade de Berlim, de Lívia de Berlim. E pós-doutorado. Bem, Márcio, aqui você vai ter que falar para mim o alemão, porque realmente é complicado. Mas eu sei que... O Centro de Pesquisa Alemã. O Centro de Pesquisa Alemã de Berlim, e também por Yale. É vice-presidente da ICLA, a Associação Internacional de Literatura Comparada. É autor de livros, ler o Livro do Mundo, Walter Benjamin, Romantismo e Crítica Poética, pela Iluminuras, que foi vencedor do prêmio Mário de Andrade de Ensaio Literário da Biblioteca Nacional, em 2000, adorno pela PubiFloria, O Local da Diferença, Ensaio sobre Memória, Arte, Literatura e Tradução, Editora 34, 2005, que foi vencedor do prêmio Jabuti, na categoria Melhor Livro de Teoria Crítica Literária, 2006, Para uma Crítica da Compaixão, em 2009, Atualidade de Walter Benjamin e Teodora Dono, pela Editora Civilização Brasileira, A Virada Testemunhal e Decolonial do Saber Histórico, o mais recente, publicado pela editora da Unicamp, em 2022, Passagem para o Outro, como Tarefa, Tradução, Testemunho e Pós-Colonialidade, editor da UFRJ, também em 2022, Organizou volumes de leitura de Walter Benjamin, História, Memória e Literatura, o Testemunho na Era das Catástrofes, da Unicamp, Palavra, Imagem, Memória e Escritura, Argos, 2006, Coorganizou, Catástrofe e Representação, Escuta 2000, Escritas da Violência, volume 1, volume 2, Imagem e Memória, pela falha da UFMG, Traduziu obras de Walter Benjamin, o Conselho de Crítica de Arte no Romantismo Alemão, Iluminuras, que, salvo engano, foi finalista do prêmio Jabuti, de categoria Tradução, 2000, Filipe Laculabar, Jean-Luc Lancy, Rabemans, entre outros. Coordenou, de 12 de 2006 a 11 de 2010, o projeto temático FAPESP, Escritas da Violência. Possui vários ensaios publicados em livros e revistas no Brasil e no exterior. Foi professor visitante em universidade no Brasil, Argentina, Alemanha, Inglaterra e México. Atua principalmente nos seguintes temas, decolonialidade, romantismo alemão, teoria e história da tradução, teoria do testemunho, memória da violência das ditadoras na América Latina, violências socioambientais e seus testemunhos, literatura e outras artes, teoria estética do século XVIII ao XX e a obra de Walter Benjamin. Bom, Márcio, mais uma vez eu reitero que é um prazer tê-lo aqui conosco nessa nossa mesa. O Márcio propôs, então, como título da sua palestra, Origem do Drama Barroco Alemão, de Sérgio Paulo Rouanet, que ele vai explicar para nós aqui já já o que significa, enfim, esse título e a leitura dele. Márcio, a palavra é com você. Muito obrigado. 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 Estão me ouvindo? Está funcionando aqui? Muito obrigado pela generosa apresentação, Marcos. Próxima vez você me passa e eu vou cortar porque não dá para ficar falando tanto. Eu fico intimidado aqui diante de tanta coisa que você está valendo. Mas, enfim, é um enorme prazer estar aqui. Agradeço a você pelo convite. É um prazer e uma honra para mim estar aqui nesse evento sobre o Sérgio, em torno do Sérgio Paulo Rouanet, essa figura intelectual e com uma pessoa também ímpar, que me marcou desde a minha adolescência. Esse livro aqui, Origem do Drama Barroco Alemão, do Sérgio Paulo Rouanet, que foi ele o tradutor. Vocês sabem que isso aqui é uma obra do Benjamim, né? Eu ganhei, em 27 de 11 de 85, portanto, no dia do meu aniversário, com uma dedicatória do meu pai. Ao Márcio Orlando, meu pai sempre é o único que usa o meu nome Orlando, porque Orlando é o nome do meu pai. Ao Márcio Orlando, filho querido, pelos seus 21 anos. Esta obra que contém o pensamento e a historicidade do pensamento de Benjamim, contando com o seu futuro. Então, quer dizer, de certa maneira ele estava ali de, enfim, de adivinho, né? Porque, de fato, esse foi o primeiro livro do Benjamim que eu li, ainda na graduação. Confesso que foi uma pedreira ler isso aqui e o Rouanet foi, assim, fundamental. Porque, na época, eu não sabia o alemão, depois. Quer dizer, eu estudava alemão, mas eu não tinha o alemão suficiente para conseguir ler essa obra, que é uma das obras mais difíceis da filosofia alemã do século XX, né? E o Rouanet, na sua generosidade, não só traduziu esse livro que é essa pedreira, desse livro dificílimo de se traduzir, como faz uma larga apresentação, né? De quase 50 páginas, né? Onde ele, muito, de uma maneira generosa, mas também humilde, ele fala, olha, eu estou tentando explicar, né? Dar uma forma compreensível a um texto que, programaticamente, é difícil e obscuro. Fazia parte da filosofia benjaminiana, pelo menos esse primeiro Benjamin, né? Esse esoterismo com esse, né? Mas ele realmente consegue fazer essa dupla tradução, né? Além de traduzir para o português do alemão, ele realmente traz o texto benjaminiano com essa apresentação tão generosa, né? E o tema geral desse encontro, né? Essa questão do universal e do particular, está aqui também, Marcos. Porque é um dos temas que estruturam o famoso prefácio epistemológico-crítico do Walter Benjamin nesse livro, né? Ele está discutindo como, nos estudos literários, a gente pode contrabalançar a questão do universal e do particular, a questão dos gêneros com as obras estudadas, como utilizar esses conceitos. Então, ele vai debater, ele vai discutir ali com uma série de pensadores da época dele, de teóricos da literatura, alemães, mas não só, né? Em torno dessas questões de teoria da literatura. E aqui eu vou ler um pedaço aqui da apresentação do Rouanet sobre esse prefácio benjaminiano. Está aqui na página 13 dessa edição da Brasiliense. A caminho da verdadeira investigação filosófica, o caminho da verdadeira investigação filosófica para Benjamin é a representação. Representação por um desvio do universal, a ordem das ideias. Então, ele está falando que o Benjamin busca essa representação por um desvio, não submetendo as obras ao universal. Essa ideia de desvio é um conceito que aparece aqui no livro do Benjamin. Desculpa, gente. Eu estou dando aula o dia inteiro, minha garganta está começando a falhar. Essa ideia de desvio também é utilizada como método no Benjamin. Ele fala que o meu caminho é sempre o caminho do desvio. Em vez de ele seguir numa linha que seria uma linha tradicional de pensamento, dentro de um pensamento talvez mais lógico e de subsunção do particular ao universal, ele vai trabalhar com o desvio. Tal representação, continua Rouanet, não implica nenhuma indiferença quanto ao particular, a ordem dos fenômenos, pois essas ideias são em si mesmas opacas e permanecem obscuras até que os fenômenos as reconheçam e circundem. Longe dos fenômenos, as ideias são vazias, do mesmo modo que os fenômenos, longe das ideias, estão condenados à dispersão e à morte. Então a ideia é conciliar fenômenos e conceitos, porque o trabalho do intelectual, do leitor, do analista, do teórico da literatura, do historiador da literatura, é justamente conseguir articular esses conceitos com a obra sem sobrepor uma à outra. Ele explica, dispersão porque não podem agrupar-se em unidades significativas, e morte porque estão entregues sem defesa ao pensamento abstrato que as destrói em sua particularidade. Então são os dois dilemas, os dois vícios do filósofo. Ou cair no abstracionismo, ou cair numa proximidade excessiva com o seu objeto e não conseguir teorizar sobre ele. A tarefa do filósofo é, assim, a de injetar nas ideias o sangue vigoroso da empiria e de salvar os fenômenos, guardando-os no recinto das ideias, que é exatamente o gesto que o Benjamin vai fazer nesse livro. Mas a empiria não pode penetrar diretamente no mundo das ideias, donde a função mediadora do conceito. Pelo conceito, as coisas são divididas em seus elementos constitutivos, enquanto elementos podem ingressar na esfera das ideias, salvando-se. Inversamente, no conceito, as ideias podem ser representadas, tornando-se concretas, graças à empiria desmembrada em seus elementos materiais. Os conceitos conseguem, assim, continua Benjamin, dê um golpe, dois resultados, salvar os fenômenos e representar as ideias. Com isso, as coisas acedem ao universal, sem se evaporarem na pura abstração. Então, trata-se de um método de curadoria do singular, que não submete o singular ao universal. Por isso que ele está salvando o singular sob essa campânula das ideias do universal, através dos conceitos. A mera absorção das coisas pelo conceito, ao contrário, nem lhes daria um caráter verdadeiramente universal, pois só a ideia é universal, nem teria o poder de redimi-las, pois elas se perderiam no pseudo-universal na média. É isso que o Benjamin quer evitar. E é isso que, infelizmente, acontece tradicionalmente na teoria e na história literária. Se trabalha com a média. Então, são certos conceitos que transformam fenômenos literários que não são homogêneos, que não são, de modo algum, não aparecem em um bloco fechado, e são apresentados dessa maneira, tirando justamente a vida da empiria. E a ideia do Benjamin é restituir a vida para a empiria, no trabalho da análise literária. É por isso que não há nenhuma analogia entre a relação do particular com o conceito e a relação do particular com a ideia. No primeiro caso, ele é incluído sob o conceito e permanece o que era antes, um particular. No segundo, ele é incluído sob a ideia e passa a ser o que não era, totalidade. Nisso consiste a sua redenção platônica. Essa última frase é uma citação do próprio Benjamin. E continua Rouanet comentando. Mas se o universalismo fraudulento da ciência ou do sistema é importante para salvar as coisas, é porque os homogeneiza, ignorando as diferenças entre os seus elementos. Salvar as coisas é preservar essas diferenças que se tornam especialmente visíveis nos extremos. E aqui o Rouanet, eu não vou continuar lendo, ele vai introduzir também esse princípio heurístico, metodológico do Benjamin de trabalhar com os extremos. Em vez de pensar a história da literatura do ponto de vista da média, como ele fala, que é o conceito mais tradicional e que esvazia de sentido os conceitos e os objetos, a empiria, ele vai procurar os fenômenos extremos. Então, no caso, o drama barroco alemão, que é esse Trauerspiel, que, inclusive, o Rouanet tem uma nota do tradutor inicial, onde também, de uma maneira bastante generosa e humilde, ele se penitencia por ter utilizado essa tradução analítica, drama barroco, para tratar do Trauerspiel, porque ele fala que não dá para usar tragédia. O Barrento, que é o tradutor português, quando ele traduz para o português, ele usa drama trágico, mas ele não segue esse conselho muito importante do Rouanet, que foi o primeiro tradutor para o português, fala que a gente não pode usar trágico, porque justamente o Benjamin, a questão do Benjamin é diferenciar tragédia do Trauerspiel. Então, não dá para usar drama trágico e tragédia, porque a gente está confundindo os conceitos. Nesse sentido, eu acho bastante importante a opção do Rouanet nesse sentido do drama barroco alemão. E ele deixa isso claro ao longo da tradução dele, porque ele vai explicitar também esses elementos que constituem o conceito de Trauerspiel, que é um jogo lutuoso. O Haroldo de Campos tinha sugerido o Lutiludio para a tradução. É um conceito interessante, mas é um conceito artificial, porque Trauerspiel é uma palavra banal em alemão. Lutiludio é uma invenção típica do querido Haroldo de Campos. Não que não seja uma ideia interessante, uma proposta interessante, mas realmente não dá para seguir esse conceito do Haroldo. Infelizmente, o papelzinho que eu tinha colocado aqui para marcar a página que eu ia comentar com vocês caiu, eu vou ter que rapidamente procurar aqui. Na teoria do drama barroco, como vocês sabem, eventualmente, o Benjamin vai pegar dois grandes conceitos, o conceito de melancolia e o conceito de alegoria, para especificar justamente a particularidade desse Trauerspiel alemão. E tem um capítulo aqui, ou um subcapítulo, que é particularmente interessante, onde ele vai discutir o símbolo e a alegoria no romantismo. A minha fala hoje consiste em comentar um pouco essa tradução que o Rouanet fez desse item e mostrar o modo como ele traduz o Benjamin de 1925, que foi quando o Benjamin escreveu essa sua tese de livro docência, que infelizmente não foi aceita pela Universidade de Frankfurt e tornou o Benjamin um desempregado, que teve que, ao longo da sua vida, se virar como articulista, jornalista, etc., bolsista. Ele vai destacar a relação dessa obra do Benjamin, que é uma obra ainda do chamado primeiro Benjamin, com a sua obra tardia, com a sua filosofia da história. E é bastante interessante isso, porque o Rouanet, como ele traduziu também esse volume 1 das obras do Benjamin, que a brasiliense publicou, ele tem essa capacidade de trazer um Benjamin integral para o português, para o Brasil, mas não só, porque essas traduções são utilizadas também em outros países de língua portuguesa. Então, esse conhecimento dele, desse Benjamin integral, que ele consegue articular tanto nas análises como nas traduções, eu vou querer recuperar um pouco aqui. Antes que eu continue, Marcos, me permite uma pequena digressão, que a gente estava falando agora dessa questão do tempo, e eu falando aqui com tanto carinho com relação a essa figura do Rouanet, deixa eu contar uma pequena anedota, antes que eu comece a fazer a leitura aqui, o que aconteceu comigo, no primeiro congresso que eu participei na vida, quando eu estava fazendo o meu doutorado em Belém, nessa ocasião, o Rouanet, eu não sei se ele era embaixador ou cônsul em Belém, embaixador em Belém, e ele tinha sido convidado para participar desse congresso, era o congresso de lusitanistas, e ele ia fazer a fala de encerramento. E a minha fala era a penúltima fala do congresso. Olha que azar, eu, um jovem doutorando, ia falar antes do Rouanet. E, obviamente, eu mal comecei a falar, a coordenadora lá da mesa, uma pessoa bem diferente da gentileza aqui do Marcos, uma senhora alemã, logo falou, teu tempo está acabando. Eu falei, mas eu acabei de começar. E eu fiquei naquela coisa, e eu estava falando justamente sobre o que eu estou falando agora, sobre tradução de filosofia do alemão para o português. Eu estava falando das traduções do Rubens Rodrigues Torres Filho. E o Rouanet estava bastante interessado naquilo que eu estava falando, estava seguindo, eu percebia pelo gestor, estava sentado bem na minha frente, e de repente vem a colega lá e fala, conclua a sua fala. Eu me lembro que o Rouanet falou, deixa o Márcio ler o texto dele até o fim. Eu achei genial, porque como ele era o próximo, ele que seria atrapalhado, ele deu essa ordem e a mulher acatou imediatamente. E eu me senti muito bem recebido. Então foi também essa generosidade do Rouanet em todos os sentidos, porque não só eu entrei no Benjamin através das traduções dele, como ele permitiu que eu falasse nesse primeiro congresso. Naquela época não tinha tanto congresso quanto hoje. Não tinha congresso de graduação, de mestrado. Era bem diferente. O sistema universitário tinha um outro ritmo. Mas, enfim, voltando aqui ao texto, esse capítulo que eu vou ler para vocês, um trecho, esse subcapítulo, se chama Símbolo e Alegoria no Romantismo. É interessante porque aqui no livro, no ensaio, O Origem do Drama Barroco Alemão, o Benjamin faz um largo elogio da alegoria. Ele vai mostrar como essa alegoria barroca representa uma concepção da linguagem que tem uma riqueza que normalmente foi perdida por um certo triunfo de um modelo classicizante e associado a um conceito de símbolo das artes, onde a questão dessa linguagem alegórica, pensada sempre como uma linguagem mais, enfim, barroquizante, no sentido negativo desse conceito, sempre foi desvalorizada. Então, o Benjamin é responsável por uma recuperação positiva desse conceito, dessa linguagem alegorizante. E ele vai perceber que existem, então, alguns autores ali no romantismo que também tinham tido essa intuição da importância da alegoria. Agora, por outro lado, a concepção romântica e pós-romântica do simbolismo, que é uma concepção que aqui ele está apresentando para fazer uma espécie de contraponto à concepção alegórica, ele também vai recuperar. E é interessante porque existe uma filosofia da história associada ao conceito de símbolo e de alegoria, porque o símbolo remete a uma ideia de uma imediaticidade, de uma leitura epifânica daquilo. Então, existe uma espécie de encontro com o sentido, enquanto que a alegoria tem uma tendência por significante. Tanto é que tem um capítulo aqui só sobre a escritura, sobre o elemento escritural do saber. A gente vai falar do elemento de armazenamento da cultura barroca, as grandes bibliotecas, aquelas montanhas de livros. Então, ele tem uma contraposição aqui no livro entre esse conceito dessa imediaticidade do simbólico e dessa temporalidade arrastada do alegórico. Só que essa temporalidade arrastada do alegórico é associada a um conceito da história como catástrofe, que é fundamental para o Benjamin, posterior da sua filosofia da história, que é o último texto dele, que está traduzido aqui pelo Rouanet, mas que foi traduzido também aqui, aí eu coloco eu como uma tentativa de continuador do Rouanet, na medida que eu traduzi o conceito de história, junto com o Adalberto Müller, em todas as suas versões para o português, durante a pandemia, foi um dos trabalhos ao qual eu me dediquei. Enfim, eu vou ler aqui e vou tentar deixar isso claro. A ideia é mostrar para vocês como a teoria da alegoria do símbolo que o Benjamin estuda aqui nesse pequeno subcapítulo é importante para pensar o último Benjamin. Então, eu cito aqui, eu começo lendo em média res, porque ele está aqui discutindo os autores pós-românticos falando do conceito de símbolo e de alegoria. Ele fala que a grande exposição teórica sobre o simbolismo, contido no primeiro volume da mitologia, do Kreutzer, que era justamente um autor da virada do século XVIII ao século XIX, Ademão, é indiretamente de grande valor para o conhecimento do fenômeno alegórico. Então, tem esse livro sobre a mitologia que tem um valor também indiretamente importante para se pensar o conceito de alegoria. Lado a lado com a banalidade, então ele fala, o Kreutzer é importante, mas o Kreutzer tem uma banalidade, que é um conceito de símbolo que ele acha que é equivocado. De velhas teorias que sobrevivem no livro, existem nele observações cujo aprofundamento epistemológico teria conduzido o Kreutzer muito além do ponto que ele de fato alcançou. Rapidamente eu comento em termos metodológicos, isso é típico do Benjamin. O Benjamin, quando ele faz uma crítica de uma obra, ele critica a partir do seu ideal. Então, ele vai ler o Kreutzer, ele fala, puxa vida, o Kreutzer, ele estava no limiar de uma grande teoria do alegórico e do simbólico, só que ele não chegou lá. Só que ele percebe isso a partir do próprio Kreutzer. E quando ele faz, quando ele tem um famoso ensaio dele do surrealismo, ele fala a mesma coisa, ele fala, infelizmente, os autores surrealistas franceses ficaram aquém do surrealismo. Você fala, mas que loucura é essa? Os autores que constituem o surrealismo, é que justamente ele está pensando nessa ideia da ideia do surrealismo como um conceito que teria se sobreposto e ido mais longe do que a própria realização empírica desses autores. Bom, continuando aqui. Então, o Kreutzer, ele indica um caminho, mas ele não conseguiu chegar lá. Assim, o autor define a essência do símbolo, cuja hierarquia e cuja distância com relação à alegoria ele faz questão de preservar através dos seguintes elementos. Então, quais são os conceitos associados ao símbolo para o Kreutzer? O momentâneo, o total, o insondável quanto à origem e o necessário. Em outra passagem, faz um excelente comentário sobre o primeiro fator. Essa qualidade alerta e ocasionalmente, comovente, se associa à outra propriedade que é a concisão. Em alemão, kürtzer. Eu acho interessante como o Rouanet traduz kürtzer por concisão, que é uma tradução correta e é um conceito importante também para o Benjamin Tardio. É como se fosse um espírito aparecendo de repente ou um relâmpago que subitamente ilumina a noite escura. Então, a gente está vendo aqui que para o Kreutzer, o conceito de símbolo tem a ver com esse momento, com esse conceito que em alemão também se fala plötzlichkeit, que é esse agora, que vai se tornar um conceito fundamental nas teses do Benjamin, que vai falar de um agora da reconhecibilidade, que vai... Então, eu vou citar aqui rapidamente algumas passagens das teses do Benjamin, só para mostrar como essa ideia aqui desse relâmpago que aparece aqui vai produzir, 15 anos depois, o Benjamin vai escrever as teses em 1939 e 1940, e a gente está vendo aqui um texto que foi terminado em 1925, esse conceito de história, do conhecimento histórico. Então, a gente lê na tese quinta, a verdadeira imagem do passado escapa rápida. Só podemos apreender o passado como imagem que, no instante de sua cognoscibilidade, relampeja, a mesma metáfora do Kreutz e para definir o símbolo, e some para sempre. A verdade não escapará de nós. Essa frase de Kodfried Keller descreve o lugar exato em que o materialismo histórico rompe com a imagem que o historicismo tem da história, pois se trata de uma imagem irrecuperável do passado que ameaça a desaparecer em cada presente que não se reconheceu visado por ela. Então, tem esse conceito desse yet set site, desse tempo agora, desse pequeno momento que depende de a gente conseguir ter presença de espírito para agarrar esse outro passado que seria um passado irmão do nosso presente, que faz com que ele germine nas suas forças revolucionárias no nosso presente. Então, esse conceito dessa concisão, dessa Kürtse e desse relampejar momentâneo se torna absolutamente fundamental para o Benjamin. Na tese... Na tese 6 também, na tese seguinte, ele vai falar articular o passado historicamente não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apoderar-se de uma recordação tal como ela relampeja, novamente, num instante de um perigo. Para o materialismo histórico, trata-se de capturar uma imagem do passado tal como ela, num instante do perigo, configura-se inesperadamente ao sujeito histórico. É interessante como a gente viveu vários desses momentos de perigo nos últimos quatro anos, quando o nosso passado estava ameaçado a cada dia por uma política memoricida, oficial daquele governo, daquele desgoverno. E como a gente, tanto para salvar a nossa pele no presente quanto para salvar o passado, a gente precisou de ter uma presença de espírito. E daí também eu acho uma necessária valorização do trabalho do historiador ou do nosso trabalho, de certa maneira, de todos nós historiadores, dessa catástrofe. Porque se a gente permite que essa imagem glamorosa desse passado da história brasileira que é imposta por esses fascistas volte a ser repetida, a gente também está arriscando novamente a eleger figuras dessa estirpe lamentável. Ou então aqui na tese 7, Fustel de Coulant recomendava ao historiador que quisesse reviver uma época que deveria eliminar da cabeça tudo o que soubesse do que ocorreu posteriormente a ela. é um conceito positivista. Não se pode dar melhor definição do procedimento a que o motorista histórico se contrapõe. É um procedimento de empatia esse. Sua origem é a inésia do coração a excedia que falha em capturar a autêntica imagem histórica que relampeja fugaz. Você vê como quase todas as teses essa metáfora aqui do relampejar vai aparecendo. Nem vou citar todas porque é realmente uma constante. Ou então no tese 14. A história é objeto de uma construção cujo lugar é constituído não pelo tempo homogêneo e vazio mas por aquele que vem preenchido pelo tempo agora. Na tese 15. A consciência de fazer explodir o continuum da história é própria da classe revolucionária do momento de sua ação. A grande revolução introduziu um novo calendário. o dia que dá início a um calendário funciona como uma câmera rápida da história. Um Zeitraffer da Geschichte. Então a história de uma aceleração que remete também a esse conceito aqui de Kürze que o Rouanet tinha traduzido por concisão. A tese 18 é uma tese muito pouco esquecida pelos comentadores que ela parece meio esotérica meio esdrúxula até mas ela ganhou também o Benjamin ele foi profundamente atualizado pelo fascismo é estranho falar isso mas por quê? Porque o Benjamin escreveu a parte principal da sua obra durante o fascismo então existe uma e ele escreve aqui nos fragmentos a construção desse ensaio ele fala precisamos de um conceito de história que esteja à altura para enfrentarmos o fascismo era isso que ele procurava e é isso que nós procuramos por isso que é importante retomar essas teses aqui olha só isso aqui que eu estou falando parece uma tese esotérica como ela tem a ver com essa questão aqui dessa cursa dessa concisão com essa ideia do relâmpago e ao mesmo tempo como ela ilumina o que tem acontecido no Brasil as míseras cinco décadas do homo sapiens diz um biólogo contemporâneo ninguém nunca achou qual que é a origem dessa situação aqui do Benjamin comparada com a história da vida orgânica na terra representam cerca de dois segundos no final de um dia de 24 horas segundo essa medida a história da humanidade civilizada preencheria a um quinto do último segundo da última hora o tempo agora que concentra numa abreviação novamente nessa cursa monstruosa a história de toda a humanidade como o modelo do messiânico coincide precisamente com a figura da história humana no universo então é interessante porque nessas nessas teses o Benjamin estava construindo um conceito de história calcado nesse curto circuito espaço-temporal entre certas épocas com o nosso presente no sentido de se construir uma história não linear triunfal do cortejo triunfal que é o modelo de história da burguesia que é o modelo da história dos fascistas que acredita nessa história do progresso que acredita que a técnica representa uma história do progresso e ele está fazendo esse pedo e e por um modelo de história como catástrofe de história como apresentação dos escravizados na história só essa imagem pode nos alimentar e dar ímpeto para a nossa ação revolucionária no presente não essa história gloriosa que é mimetizada pela social democracia então tem toda uma crítica que o Benjamin faz desde os anos 20 aos intelectuais que eles chamam de burgueses de esquerda também é uma crítica que a gente tem que levar em conta hoje as coisas não mudaram tanto assim mas é interessante só para voltar para essa tese 18 porque ao colocar essa ideia desse tempo messiânico nessa concisão nessa longuíssima história da terra o Benjamin também está localizando novamente porque isso é uma coisa que acontece ao longo de toda a obra dele essa questão da nossa relação com Gaia isso sempre foi uma preocupação do Benjamin que não era uma preocupação normal nos autores de esquerda da época dele ele está pensando nessa relação que existe entre a revolução nas nossas relações inter-humanas mas também na nossa relação com a própria natureza bom vocês viram que eu fiz aqui uma pequena digressão a partir dessa apresentação do conceito de Kreutzer do símbolo que o Benjamin está tentando salvar aqui ele acha que nesse momento Kreutzer foi feliz percebeu elementos interessantes no elemento do símbolo que é esse elemento temporal dessa dessa concisão é o momento que mobiliza continua Kreutzer todo o nosso ser por causa dessa fecunda concisão novamente os antigos o compararam expressamente ao lacunismo em situações importantes da vida em que cada instante contém um futuro rico de consequências e mantém a alma em estado de tensão em momentos fatídicos os antigos guardavam sinais divinos que denominavam símbolo isso aqui ainda é uma citação do Kreutzer o Kreutzer definindo então uma espécie de uma percepção somática com relação ao futuro é como se nosso corpo recebesse certas forças energias premonitórias com relação àquilo que está para acontecer isso é importante por exemplo que eu volto a falar ele tem esse conceito de Geist Gegenwart que é presença de espírito e a gente tem que ter presença de espírito para conseguir agarrar esses momentos que se a gente deixa passar a gente deixa de poder decidir e influir no percurso histórico e aqui eu vou só mostrar para vocês como acontece na obra do Benjamin coisas bastante interessantes como essa pequena citação aqui do Kreutzer dessa definição desse símbolo que atravessa os nossos nossos corpos vai reaparecer pouco tempo depois no Rua de Mão Única que eu cito aqui na tradução do Rubens Rodrigues Torres Filho que eu tinha mencionado aqui ainda agora que além de traduzir Fichte que eu traduzi Novárez também foi um tradutor de Benjamin praticamente acho que da mesma geração do Rouanet são dois intelectuais filósofos tradutores muito importantes no alemão aqui no Brasil mas o que que o o Benjamin fala aqui num fragmento chamado Madame Ariane segundo o pátio à esquerda que é um pequeno fragmento sobre essa essa questão de de nós frequentarmos né certos certos adivinhos né e nos entregarmos também a políticos que querem sempre tá falando do que vai ser o nosso brilhante futuro ao invés de tentarmos como ele escreve aqui agarrarmos com o golpe de mão perigoso e ágil e corajoso pra pôr o nosso próprio futuro agora né em vez de ficar sonhando com esse futuro né distante né prometido por esses adivinhos ou por esses políticos ele fala dessa questão desse gesto e ele fala a presença de espírito é o seu extrato né desse gesto né observar com exatidão o que se cumpre em cada segundo é mais decisivo que saber de antemão o mais distante signos precursores pressentimentos sinais atravessam dia e noite nosso organismo como batidas de ondas vocês veem essa frase é muito parecida com a frase do Kreutzer que eu acabei de ler pra vocês né quando ele estava falando aqui em situações importantes da vida em que cada instante contém um futuro rico de consequências e mantém a alma em estado de tensão em momentos fatídicos os antigos aguardavam sinais divinos que denominavam de símbolo então ele vai desdobrar o conceito de símbolo assim como ele tinha desdobrado o conceito dessa concisão e desse relampejar do símbolo do Kreutzer na filosofia da história dele que é enfim uma filosofia poderosa que quebra com a coluna vertebral do historicismo da historiografia positivista burguesa que quer colocar essa ideia de uma linearidade de um processo ascendente da história então a ideia da interrupção que ele também vai misturar elementos croidicianos com o Brecht que é uma maluquice mas essa que é a criatividade beijaminiana conceito de interrupção brechtiano conceito de entfrandum de estranhamento enfim essa essa construção vai se desdobrar também nessa concepção aqui desse Geist Gergenwahr dessa presença de espírito que vai ser também de certa maneira que é pré-formulada nessa continuidade dessa passagem do Kreutzer bom continuando a análise do conceito de símbolo de alegoria do Kreutzer o Benjamin vai notar que tem certas coisas que são complicadas porque o Kreutzer ele acaba cedendo a um certo classicismo ele é uma espécie de filho do Winckelmann Winckelmann é o pai da história da arte da arqueologia moderna que foi que é fundada a partir de uma valorização absolutamente enfim mítica de um passado clássico brilhante e que deveria ser o modelo de toda a Europa de toda a humanidade conceitos que hoje em dia estão bastante em crise e que o Benjamin já criticava naquela época porque isso também tem a ver com essa ideia de uma linearidade também da história desses modelos dessas sociedades clássicas que não por acaso estavam sendo mimetizados na época pelos nazistas os nazistas também a Germânia lá do Speer é uma cópia também da Roma Antiga então esses conceitos classicizantes o Benjamin tendia a ser um crítico de primeira hora então ele fala que nessa concepção existe uma relação entre o símbolo e a escultura a obra de arte plástica em oposição ao elemento escritural da alegoria então mas eu cito aqui no símbolo plástico a essência aí ele começa o Kreutzer a essência não aspira ao excessivo mais obediente à natureza adapta-se à sua forma penetrando-a e animando-a a contradição entre o infinito e o finito se dissolve porque o primeiro autolimitando-se se humaniza da purificação do pictórico por um lado e da renúncia voluntária ao desmedido por outro brota o mais belo fruto da ordem simbólica é o símbolo dos deuses combinação esplêndida da beleza da forma com a sua suprema plenitude do ser e porque chegou a sua mais alta perfeição na escultura grega pode ser chamado de um símbolo plástico então é o fim da citação do Kreutzer e o Benjamin na sua não só na sua teoria estética mas mesmo na sua teoria da tradução por exemplo o famoso ensaio dele que serviu de apresentação das traduções que ele fez do Baudelaire ele vai fazer um elogio do anticlássico ele vai falar que para ele um dos modelos da tradução eram justamente as traduções que o Rudling tinha feito de Sófocles e de Pindaro que eram chamadas de traduções monstruosas então na contramão desse culto dessa beleza clássica dessa beleza idealizada o Benjamin percebe na história da arte na história da literatura uma contracorrente que tem a ver também com essa valorização dele do alegórico mas eu coloco isso aqui porque a gente vê que nesse pequeno subcapítulo elementos do simbólico e elementos do alegórico estão surgindo e vão ser reaproveitados ao longo da obra posterior do Benjamin que também para voltar ao ensaio dele sobre o surrealismo também é um ensaio onde ele está fazendo uma crítica radical dessa concepção classicizante de arte que existia na época defendida pelos regimes fascistas que estavam se impondo e em oposição o surrealismo ele trazia justamente essa ideia do que ele chamava de uma embriaguez essa embriaguez ela também tem 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 que conduzem a certos teoremas que aparecem aqui no ensaio do Benjamin de 25 sobre o drama barroco alemão agora depois de fazer essa análise exaustiva e profundamente interessante do texto do Kreutzer com todas as suas ambiguidades porque ele tenta salvar isso também é um procedimento do Benjamin crítico ele pega um autor e fala algumas coisas aqui vão servir para o meu trabalho para a minha construção para a minha curadoria do que é o barroco para mim e outras ele descarta que ele acha que são equívocos classicizantes do Kreutzer ele vai trazer um outro autor que é o Gürres que é um contemporâneo do Kreutzer que também viveu de mais ou menos 1770 a 1830 a 1840 que é também novamente alguém que vai tentar pensar o símbolo e a alegoria como esses antípodas só que ele vai introduzir aqui novas questões que o o Benjamin novamente vai se apropriar delas como soluções que ele acha que são interessantes assim como o Kreutzer tinha tido algumas soluções interessantes então ele vai mostrar que o mundo simbólico nessa tradição romântica para o Gürres ele está associado àquilo que é chamado de um mundo natural é como se existisse uma relação harmônica com a natureza enquanto que o mundo da alegoria é associado ao mundo humano da história então é o mundo da significação é o mundo da queda é o mundo da destruição daquela unidade com a natureza depois de citar essa passagem do Gürres o Benjamin comenta e o Juanet traduz esse trecho retifica muitos equívocos pois o conflito entre uma teoria do símbolo que acentua na figura simbólica sua dimensão natural o mundo das montanhas e das plantas e a ênfase de Kreuzer em seus aspectos momentâneos apontam para a verdadeira solução a medida temporal e a experiência simbólica é o instante místico normalmente o conceito do instante na qual o símbolo recebe o sentido em seu interior oculto e por assim dizer verdejante por outro lado a alegoria não está livre de uma dialética correspondente e a calma contemplativa com que ela mergulha no abismo que separa o ser visual e a significação nada tem de autossuficiência desinteressada que caracteriza a intenção significativa e com a qual ela tem afinidades aparentes o estudo da forma do drama barroco revela mais claramente que qualquer outro a violência desse movimento dialético no interior do abismo alegórico o amplo horizonte secular e histórico que Guilherme e Kreuzer atribui a intenção alegória enquanto história natural pré-história da significação ou da intenção é de natureza dialética e eu continuo para concluir a relação entre o símbolo e a alegoria pode ser compreendida de forma persuasiva e esquemática à luz decisiva da categoria do tempo que esses pensadores da época romântica tiveram o mérito de introduzir na esfera da semiótica então em vez de pensar uma semiótica atemporal eles pensam eles introduzem uma filosofia da história nessa doutrina semiótica do símbolo e da alegoria ao passo que no símbolo com a transfiguração do declínio o rosto metamorfoseado da natureza se revela fugazmente à luz da salvação a alegoria mostra ao observador a face hipocrática da história como protopaisagem petrificada é interessante porque novamente nós temos dois elementos que estão na teoria da história do último Benjamin sobre o conceito de história por um lado ele está falando desse nu desse instante místico da salvação associado ao símbolo que a gente já viu aqui várias passagens do Benjamin como ele vai recuperar isso na sua teoria da história com o conceito de Yes Zeit tempo agora por outro lado ele vai falar da alegoria trazendo esse conceito de faces hipocrática da história hipócrates como você sabe é o pai da medicina é a face doentia da história essa ideia de construir uma história que seja uma história como o anjo da história vê também nessa famosa tese benjaminiana esse anjo que é empurrado por esse sopro que vem do paraíso e dessa tempestade que nós chamamos de progresso e que ele gostaria de fechar essas asas de poder recuperar esses mortos essas ruínas que vão se acompanhando se acumulando diante dos olhos dele mas ele vai sendo levado por essa tempestade essa essa imagem esse dispositivo imagético poderoso que é essa tese que pode permitir inúmeras interpretações também tem aqui um elemento que a gente costuma deixar escapar que é uma reflexão sobre a técnica porque como a gente lê ele está usando uma metáfora evidentemente do gênese da bíblia quando a gente quando nós fomos expulsos do paraíso nós fomos obrigados a trabalhar e em sendo obrigados a trabalhar nós fomos obrigados a criar técnicas então tem uma relação também aqui entre esse progresso ele fala essa tempestade é o progresso e essa tempestade vem do paraíso desde a época que a gente caiu e teve que desenvolver essas novas técnicas para sobreviver desse mundo que se tornou um mundo hostil e não mais aquele mundo que representava uma completude que não necessitávamos de trabalhar para sobreviver nós estamos produzindo essa história da destruição então a questão é uma interrupção desse tempo então a gente vê nessa tese o encontro desses dois elementos alegórico e simbólico o alegórico está claro porque ele está mostrando essa face hipocrática que se reflete na cara desse anjo que vocês sabem que era na verdade uma obra do Paul Klee que o Benjamin tinha recebido de presente do Gershon Schole que ele tinha na casa dele que eu já tive o prazer de ver que está no museu judaico em Jerusalém não sei se ainda se encontra lá mas eu vi lá uma vez no congresso Benjamin lá uns dez anos atrás e por outro lado tem esse desejo de interrupção e o o instante da ruptura místico da salvação na filosofia da história do Benjamin seria justamente o momento em que esse esse ângelo conseguiria romper esse percurso de costas em direção a essa história da destruição e pudesse e poderia então instaurar um novo tempo que é um tempo pós destruição pós queda essa história do horror então já caminhando aqui para minha conclusão eu vou parar de ler esses trechos aqui do da tradução do origem do álcool alemão mas eu vou voltar aqui para as teses porque aqui nas teses a gente encontra na tese sete novamente essa uma reflexão sobre esse modelo histórico que o Benjamin está criticando aqui que é esse modelo que ele vai associar a uma assedia a uma falha em capturar autêntica imagem histórica que relampeja fugaz isso ele escreve na tese sétima e eu vou citar essa passagem aqui do comentário que eu faço a essa tese que a visão de mundo que Benjamin projetou no barroco tem muito a ver com a sua própria visão isso é evidente daí a sua volta ao estudo da alegoria no século XIX nos anos 30 sobretudo em seus estudos de Baudelaire a visão de história do barroco é a da decadência da fugacidade mais próxima da desaparição é dessa iminência de desaparição que surge o aguilhão alegórico nesse sentido pode-se aproximar o princípio da alegoria ao das imagens dialéticas ambas nascem desse estado de efemeridade do histórico e de busca da sobrevivência e da eternidade o alegórico trabalha para salvar o mundo a imagem dialética para projetar o mundo para fora da história como catástrofe numa salvação messiânica que redime a história universal nesse sentido Benjamin retoma nas suas teses uma ideia que também concebera no seu pequeno fragmento teológico político do início dos anos 20 lá lemos eu cito Benjamin do fragmento teológico político pois a natureza é messiânica a partir de sua eterna e total fugacidade fim da citação no seu trabalho das passagens o tema da efemeridade em seu jogo com a eternidade reaparece com força e também no contexto de uma nova teoria da alegoria eu cito novamente o Benjamin das passagens agora a experiência da alegoria que se apega às ruínas é na verdade a da fugacidade eterna fim da citação essa efemeridade e fugacidade da vida e do histórico também se manifesta no poema de Brecht do pobre bebê que Benjamin cita e comenta em vários dos seus fragmentos preparatórios das teses em meio a catástrofe infinita da segunda guerra mundial Benjamin faz uma repaginação de sua teoria da alegoria nos termos de uma teoria da imagem dialética então eu agradeço a vocês a paciência de vocês mas a minha intenção era simplesmente essa a partir dos ombros desse gigante que foi o Sérgio Paulo Rouanet da tradução dele tentar pensar esse pensador que foi tão inspirador também do Rouanet que foi o Benjamin dentre tantos pensadores que ele tinha uma paleta enorme de pensadores nos quais ele enfim se alimentou e bebeu mas que permite a gente a partir dessa tradução aqui do Rouanet estar lançando luz sobre outros momentos e aspectos dessa obra do Benjamin que eu acho um autor que se tornou de uma qualidade gigantesca nos últimos quatro, cinco anos novamente é isso aí gente muito obrigado obrigado pelo convite Marcos Márcio Onok nós que agradecemos a sua leitura a sua apresentação dessas questões e nós temos agora um tempo para justamente dialogar contigo com as coisas que você compartilhou conosco eu deixo então eu abro a palavra para que os colegas enfim se manifestem e possam colocar aí algumas questões eu tenho algumas dúvidas aqui são não questões são dúvidas mesmo entendeu mas assim eu espero que primeiro acho que quem tem a preferência aí são é o público por favor muito obrigado da sua palestra eu achei interessante em algum momento mas assim eu achei interessante quando você de uma maneira os presentes que nós acabamos de viver e ficamos realmente aí vivemos momentos bastante tensos né e para dizer o mínimo então ocorria como deve dizer muitas pessoas assim justamente o que passaram dessas pessoas que isso e sentindo ao mesmo tempo um pouco potentes com isso mas um tempo tentando refletir sobre isso né eu acho que já é um pouco essa percepção quer dizer a importância também de se refletir e tentar encontrar caminhos você usou uma expressão que era da presença de espírito né quer dizer ter as presenças de espírito perceber que você está vivendo um momento histórico singular e que é preciso fazer alguma coisa né eu não sei se você poderia elaborar um pouco mais eu também queria pegar uma carona tanto quanto o lado mas o Luiz Paulo e já que você trouxe essa questão da enfim da atualidade né do desafio desse pensamento do Walter Benjamin da importância da tradução do Walter Benjamin a pergunta que eu te faria um pouco na linha do Luiz Paulo é em que medida na verdade essas questões que você levantou aqui né por exemplo as tuas imagens que me chamaram atenção né essa ideia de uma de um instante místico da salvação de um tempo messiânico ou então da alegoria com o movimento dialético né das faces hipocráticas ou as faces doentias achei interessante essa formulação que você coloca né a partir do Walter Benjamin em que medida a gente pode fazer com que esses conceitos vamos dizer assim né eles dialogam justamente com esses problemas emergentes hoje como por exemplo ontem mesmo na mesa em que estava né Fernando Lucilene Reginaldo e Érico discutindo por exemplo a questão da digamos assim do modo como o mundo ocidental a razão ocidental pensou no fundo a inserção né da figura do negro por exemplo né de toda a opressão a enfim e a catástrofe que foi na verdade né a escravidão né quer dizer como é que você como é que digamos assim a gente poderia fazer essas noções dialogarem entendeu com essas demandas tão prementes e que hoje enfim quer dizer elas são incontornáveis né elas ocupam no fundo o nosso debate entendeu né o nosso o nosso espaço não sei se conseguia me fazer sim eu acho que sim Marcos bom agradeço muito as duas observações começando pela tua pergunta Luiz Paulo então como eu falei né que eu até usei de epígrafe essa frase porque como eu falei eu traduzi esse texto junto com o Adalberto Müller durante a pandemia né e portanto durante esse desgoverno né e a epígrafe é exatamente esse fragmento é necessária uma teoria da história a partir da qual se possa encarar o fascismo né então elementos né do fascismo que foram ostensivamente apresentados apresentados por esse último governo né eu acho que revelaram pra gente aqui no Brasil mas assim como o trumpismo também revelou pros norte-americanos né então são essa nova onda neofascista que assola o mundo aí no século 21 e que a gente não tá livre dela porque a gente tá vendo que estão tentando voltar o tempo todo né tentaram até dar um golpe aí outro dia isso nos despertou também um conceito benjaminiano de despertar né pro fato de que o fascismo é uma face da modernidade o fascismo não é um fascismo enterrado ali historicamente né o fascismo é a modernidade sem freios sem censura descarada que a modernidade que a gente pode pensar essa modernidade justamente a partir e já começo a entrar na tua pergunta Marcos a partir das descobertas né das chamadas descobertas que são as invasões né que são a produção de todo esse vasto campo de exploração que foram as Américas durante séculos e que ainda são em boa parte né a gente a gente se deu conta de uma larga temporalidade a gente costumava pensar a história por etapas muito curtas e o fascismo essas ondas fascistas eu acredito eu acredito nos despertaram para o fato de que essa história terrorífica né da instrumentalização dos corpos e da natureza é a história da modernidade é a história do Brasil né que existem evidentemente diferenciações ao longo dessa história mas o que é impressionante é isso que o Benjamin está falando aqui é a fantástica continuidade das elites é o triunfo magistral dessas elites que carregam seus espólios né que é aquilo tudo que é produzido por esses espesinhados né e e aqui vem os indígenas vem a população africana que é né trazida a força para as Américas né e a população camponesa e é trabalhadora das cidades e etc então a gente tem de repente esse cortejo triunfal que o Benjamin descreve esse terrível cortejo triunfal a gente viu inclusive com com detalhes né interessantes porque de fato né esse rei trazia um monte de pérolazinhas na cabeça né que ele estava escondendo a gente descobriu que tinha alguns milhoezinhos ali de de presentinhos estranhos né por que que alguém ganha a presença de 16 milhões certamente deu alguma coisa em troca que a gente não sabe o que que é né então essa essa longa duração tá aqui no Benjamin e eu acho que o Benjamin percebeu essa longa duração da história esse conceito essa tese né do anjo da história porque ele viveu o fascismo né e e eu estudei Benjamin durante décadas achando que eu tava estudando o passado e de repente eu falei caraca eu tô estudando o presente né eu tô estudando aqui e agora nós estamos vivendo isso o Benjamin tá aqui nessa sala do meu lado aqui entre nós Marcos né então tem uma uma presentidade da filosofia da história benjaminiana absurda né ele permite né então esse meu último livro que tá aqui a venda aqui do lado a virada testemunhal e decolonial do pensamento histórico eu justamente tento articular essas ideias né pensar pensar por exemplo como a construção dessa dessa modernidade ela se calca também na construção de certas outrificações né como diz o Mibembe não dá pra entender a modernidade sem a racialização né as raças elas constituem algo essencial na história da modernidade o Benjamin não tinha essa consciência né mas ele 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 produz uma filosofia da história que permite a gente dar esteio pra essa pra esse tipo de pensamento que eu tô chamando de decolonial que a gente pode chamar de pós-colonial de descolonial o importante é essa questão dessa consciência de que a colonialidade ela tá aqui e agora ainda não por acaso o Brasil continua sendo como no século 15, 16, 17, 18, 19 exportador de commodities né então a nossa elite ela não mudou bom eu vindo pra cá hoje eu passei por um outdoor verde, amarelo, gigante não sei se vocês já viram que era liberdade para os nossos heróis de 8 de janeiro quer dizer existe uma burguesia aqui campineira que tá lutando por esse tipo de coisa né é uma elite que era a mesma elite que tava aqui na região que escravizava pouco tempo atrás né então as coisas não mudaram as coisas não mudaram quer dizer essa sensação né dessa desse tempo esse tempo do anjo benjaminiano né porque ele tá vendo esse monte de descobros se acumulando diante dele e ele quer romper com isso né e o que que é a filosofia a filosofia da história benjaminiana isso é interessante que a gente costuma não ler as teses junto com os fragmentos que eu coloquei aqui também nessa edição né ele articula a tese ele fala essas teses só podem ser compreendidas se lida junto com o ensaio sobre o surrealismo que é o ensaio que ele tinha escrito dez anos antes e o que que ele fala no ensaio sobre o surrealismo ele fala de uma ideia de uma guerra de imagens existe uma guerra de imagens na nossa sociedade os partidos burgueses eles querem transformar a política numa questão moral eles levantam né a vassourinha como o nosso jânio eles falam que vão acabar com a corrupção vão acabar com os bandidos eles são os bandidos né como se sabe mas enfim esse discurso que é o único discurso praticamente que a direita tem esse discurso da limpeza da luta contra a corrupção e contra os bandidos né é uma falsa moralização da política então ele fala nós precisamos extirpar a política dessa falsa moralização e transformar a luta política na construção de um espaço imagético e esse espaço imagético ele está construindo aqui com essas imagens poderosas que ele faz nas teses né mas ele está falando também o Bentham ele era também esse é um artigo não por acaso é sobre os surrealistas né ele estava falando também da poderosa força dos artistas de produzirem ajudarem a produzir essas imagens de descerem do pedestal né descerem da falsa concepção de arte pela arte que nunca existiu ele fala né os que acreditam na arte pela arte são aqueles artistas que lutam pelo establishment por isso que eles falam que eles fazem arte pela arte não existe arte pela arte toda arte ela é politizada ela é atravessada pelo nosso estar no mundo né pelo nosso pela nossa construção da nossa da nossa vida em comum né e existem os artistas que justamente querem transformar querem dar ímpeto para que esse anjo da história consiga finalmente fechar suas asas e voltar para fazer essa curadoria dos escombros né despertar os mortos que significa também a construção dessa utopia mnemônica do benjamin né que ele diz que nesse místico instante da salvação a humanidade finalmente teria acesso a sua história por quê porque a história desse triunfo dessa dessas classes dominantes ela está espesinhando não só os vivos mas também os mortos e a memória dos mortos então isso é muito claro nesse último governo né a vantagem desse último governo é que ele é muito didático para entender o que é o fascismo né quando esses políticos eles espesinham a memória da população indígena da população afrodescendente brasileira é porque eles querem espesinhar a população afro-brasileira indígena hoje onde se mata a memória onde se produz memoricídio se produz genocídio uma coisa está ligada a outra não existe genocídio sem memoricídio né você não tem direito a memória você não tem direito a língua você não tem direito a viver é uma coisa muito rápida não por acaso o nazismo se abriu praticamente com a queima de livros ali na Belprácia em Berlim e logo depois estavam queimando os autores então é uma coisa muito rápida você passar da queima de livros para a queima de pessoas então tem eu acho que o Benjamin tem uma atualidade muito grande para ajudar a pensar essa atualidade de elementos fascistas e também para ajudar a pensar uma contra-história uma história não por acaso muitos autores pós-coloniais como o Paul Giroir são leitores de Benjamin citam o Benjamin se inspiram no Benjamin porque a filosofia da história benjaminiana ela tem essa capacidade de romper com o principal esteio dessa filosofia da história burguesa que é essa ideia de uma história linear ascendente progressista e produzir essa ideia de uma história sufocada silenciada que é múltipla essa questão de uma diversidade que sempre foi sufocada e que essa utopia benjaminiana seria justamente essa história se concretizando se materializando e no ensaio sobre surrealistas inclusive ele fala talvez uma das maneiras dos artistas hoje em dia descerem desse pedestal seria falando eu não sou mais artista por arregaçarem a manga e irem realmente para a ação política e de fato isso acontece hoje em dia bastante de maneira bastante interessante muitos artistas estão virando ativistas e muitos ativistas estão virando artistas existe ali um encontro é o resultado do fascismo ele produz respostas criativas só que depende das forças dessa criatividade elas vão ser destruídas ou não novamente pelas forças fascistas felizmente no Brasil conseguimos conseguiu sei lá sei eu articular uma passagem de governo que parecia quase impossível porque eles não queriam saltar de jeito nenhum o poder era uma coisa que eram papas contadas que eles realmente iam dar um golpe e tentaram dessa maneira catastrófica agora vamos ver o que vai acontecer pela frente mesmo começar agora a ter essa aproximação qual dica você se daria se fosse você hoje começando tentando entender essa perspectiva que Benjamin nos oferece essa perspectiva que nos oferece bom primeiro eu ia falar pra você comprar as traduções do Juanê que são bom talvez você não precisa comprar porque agora tudo virou pdf viu Luiz Paulo eu peço para os alunos comprarem livro eles já estão com pdf enfim não entendo como as editoras ainda estão por aí porque é incrível livros que são lançados já estão circulando em pdf antes de chegarem nas livrarias aliás também quase não existe mais livraria por causa disso eu acho mas olha eu acho que essa edição aqui da Brasiliense é um início bastante interessante os artigos que estão aqui nesses estão três volumes que tem do Benjamin e aí você vai ver tem os interesses tem artigos sobre Proust tem artigos sobre Kafka tem artigos sobre surrealismo tem artigos sobre fotografia enfim tem o ensaio do Benjamin sobre obra de arte também tem uma atualidade gigantesca o ensaio dele de 35 36 a obra de arte na era da sua reputibilidade técnica que é o ensaio também ele fala literalmente ele também fala nesse ensaio vou fazer uma teoria estética que não pode ser apropriada pelos fascistas a preocupação dele era essa e a gente não pensa mais nisso e é importante você pensar nisso o que significa uma teoria que não pode ser apropriada do ponto de vista fascista porque muitas vezes as esquerdas elas reproduzem estruturas fascistas e o Benjamin cansou de criticar isso que eu estava falando aqui que ele falava desses burgueses de esquerda eram justamente pessoas que se consideravam críticas de esquerda que reproduziam esse modelo de um futuro brilhante vamos trabalhar para crescer o bolo para depois dividir coisas do gênero entende e a gente tem então que ter essa concepção de auto reflexão crítica constante nos acompanhando também sobre o conceito de história eu acho que é uma edição interessante essa aqui não sei se já está hackeada para a internet ou não eu não olhei mas eu faço bastante notas tentando trazer porque o Benjamin não é um autor muito fácil eu confesso para vocês como eu falei eu tive que ler isso aqui com 21 anos de idade foi uma pedreira porque não é fácil não é fácil ele tem um estilo que não é fácil é verdade que esse Benjamin aqui ainda é mais complicado do que o Benjamin dos anos 30 que ele se torna um autor mais engajado nessa luta política de uma maneira mais clara e vai então querer promover uma um diálogo com enfim com o público por exemplo os artigos dele sobre Brecht poderia ser o que é o teatro épico muito atual também Brecht também é um outro autor que precisa ser revalorizado que também tem intuições maravilhosas para se enfrentar o fascismo então você vai descobrindo mas eu acho que essa edição da Brasiliança por exemplo pelo menos esse volume 1 que o Rony traduziu é bastante legal uma boa introdução não aconselharia o origem do Droma Barruca deixa para mais tarde daqui a alguns aninhos de nada querido Obrigado ... durante muito tempo alvo preferencial, mesmo no Brasil, mas na Europa, da perseguição, de uma espécie de perseguição racializada, uma perseguição inclusive de eliminação, uma parte dessa comunidade ter esse fenômeno no Brasil. Eu não conheço a reflexão do Benjamin naquele momento histórico a respeito da condição judaica, na perseguição nazista, mas na sua leitura você identifica elementos da reflexão de Benjamin para pensar essa questão brasileira do fenômeno fascista e de que certas categorias, porque isso não é exclusivo da comunidade judaica também, outras categorias perseguidas historicamente tiveram elementos ou partes das suas comunidades abraçando o fenômeno fascista. A reflexão benjaminiana, você acha interessante para tentar pensar esse fenômeno no Brasil? Eu quero pela questão, olha, o Benjamin de fato ele escreveu muito pouco sobre questões judaicas, apesar de ter como grande amigo o Gershon Scholling, que é um dos maiores especialistas na tradição mística judaica, da Kabbalah, um grande ensaísta, ele bebeu muito nessa fonte do Scholling, o próprio Scholling considerava o Benjamin, por conta desse saber dele como um descendente dessa tradição mística judaica, um representante dela, e eu te leio só essa última tese do Benjamin, também aqui sobre o conceito de história, que também tem a ver com o que o Marcos perguntou ainda agora, que eu talvez não tenha respondido tudo. De certo tempo, para os adivinhos, quem queriam sobre o que ele trazia, escondido em seu seio, não era experienciado nem como algo homogêneo, nem como vazio. Quem tem isso em mente pode talvez ter uma ideia de como o tempo passado é experienciado na reminiscência. Do mesmo modo, sabemos que os judeus eram proibidos de inquirir sobre o futuro. Ao contrário, a Torá e as preces ensinam-lhes a reminiscência. Esta lhes desencantava o futuro, ao qual sucumbiam aqueles que buscavam sabê-lo com os adivinhos. Você vê que isso aparece também lá no ensaio sobre o barroco alemão e aparece no Rua de Mão Única, na passagem que eu li para vocês. Mas nem por isso, para os judeus, o futuro tornou-se um tempo homogêneo e vazio, apesar de eles estarem voltados para a reminiscência. Pois nele, nesse futuro, cada segundo era a portinha por onde o Messias podia entrar. Então, novamente, a gente acaba a tese com essa questão desse agora místico, como o agora da redenção. É um dos raros momentos que a gente vê o Benjamin falando em termos explicitamente judaicos. Eu acho que o Benjamin poderia ajudar a refletir sobre o que acontece com essa comunidade, parte da comunidade judaica brasileira hoje em dia, na medida que ele é crítico dessa visão de muro da burguesia. Simplesmente você está falando de uma parte burguesa, bastante burguesa, que se aburguesou aqui, ou que já era burguesa quando emigrou, e que pensava de um modo fascista. Não é porque... Não existe, eu acho, nenhuma etnia que garante a pessoa de ter uma certa postura ética e moral. Você pode ser imoral em qualquer etnia. Você pode ser, enfim, canalha, se pertencendo a qualquer etnia. Não existe, como dizia a Ruth Kluger, que era uma sobrevivente do holocausto, porque muitas vezes fala, não, mas, poxa, os judeus foram sobreviventes do holocausto. Ela falava, o holocausto não foi escola, ninguém aprendeu nada com o holocausto. E ela passou por cinco campos de concentração. Ela conhecia bem isso. Então, não dá para... Acho que não é correto se pensar assim. Acho que essas pessoas simplesmente têm que ser criticadas. Não é porque é judeu que é diferente. Não, não é. Eles são tão canalhas quanto qualquer outro burguês que defende Olavo de Carvalho ou o bolsonarismo. E eu tenho muitos amigos que estavam lá na porta da hebraica, da comunidade judaica, porque justamente existe, de fato, um pavor na comunidade judaica quando isso acontece, que a gente fala, bom, lá vem mais antissemitismo aí, porque vão associar o Bolsonaro aos judeus. Quando, na verdade, a gente sabe que o pensamento bolsonarista mesmo é fascista e antissemita. Não sei se vocês lembram daquele caso, daquele carinha fazendo aquele símbolo. Como é que é esse símbolo que ele fez lá? É o white power. O white power é antissemita. Coloca os judeus na mesma bala da história que todas as outras etnias não-brancas, que é também uma invenção, essa mitificação de uma ideia do branco. Mas, então, o bolsonarismo, na verdade, ele é um saco de gatos de conservadorismos e tem conservadores da burguesia judaica brasileira que embarcaram nisso, embarcam ainda. Enfim, é lamentável. A gente tem que realmente apontar o dedo e criticar. Bem, eu teria mais algumas considerações, perguntas, enfim. Foi muito enriquecedor, muito estimulante a leitura que você aqui nos apresentou. Só fiquei pensando em uma última coisa que eu queria compartilhar aqui, Márcio, que é o seguinte, que é justamente a inscrição desses termos, dessas imagens do Walter Benjamin, num campo, digamos, semântico da religião e da teologia. Porque, por exemplo, essa figura messiânica, por exemplo, na religião, se a gente pegar no caso do cristianismo, o messias já veio. A questão é de como é que você vai justamente receber, você vai viver, experimentar esse messias que morreu, que sacrificou na cruz, etc. Em última instância, digamos que esse instante messiânico, ele foi ofertado, vamos dizer assim, à humanidade, embora... Mas existe uma religião católica, por exemplo. Também, também. Tem uma questão escatológica também, né? A própria escatologia. Ou seja, no fundo, você tem um tempo escatológico, né? Que ele é o tempo, digamos assim, que é um tempo também catastrófico. É um tempo catastrófico. O tempo escatológico é um tempo catastrófico, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, sem me alongar muito, porque acho que todos nós estamos cansados, e você, sobretudo, né? É que você tem, nessa figura messiânica, a figura do mediador, da mediação, do sujeito que faz essa mediação. Que, no caso do cristianismo, calhou de ser Cristo. A pergunta que eu colocaria é qual, assim, nem sei se a pergunta é oportuna, né, nesse momento agora, mas, para o bem-me, no caso, qual que é essa figura mediadora? Quer dizer, isso é uma coisa que eu fiquei aqui me perguntando, né? Quer dizer, porque a impressão que dá é que a... Quer dizer, essa noção de catástrofe, né? Ela justamente empareda também as boas intenções, né? Seja de que grupo for, né? Porque ela exige, desta forma, né? Uma compreensão do tempo, né? Que talvez coloque justamente também, em curto-circuito, as nossas próprias crenças, né? Em suma, é isso. Eu também não quero... Não, assim, aqui, no... Eu tentei refletir um pouco sobre essa questão do messianismo benjaminiano, né? Tem uma citação do Schoen, que eu não estou achando aqui, mas é mais ou menos o seguinte, ele fala que o tempo do messianismo judaico é o tempo do presente imediato, né? Essa ideia desse agora místico, né? Então, isso é uma das concepções que eu acho que o Benjamin, de certa maneira, também bebeu ali nessa fonte scholemiana, né? Dessa tradução do Schoen, dessa tradição, né? Por outro lado, quando você pergunta de quem é o messias, tem um... Bom, primeiro, o Schoen, ele tem um artigo que se chama, um livro, que se chama Eleusung durch Sünde, né? Que é Redenção pelo Pecado, né? Que é uma ideia que também é cristã e que também está no messianismo judaico, né? Essa ideia de que justamente o apocalipse, a catástrofe vai trazer uma salvação, né? Mas ele resumiu a soteriologia do Isaac Lur, eu cito aqui nas notas, de uma maneira que lembra bastante um conceito de história do Benjamin que talvez possa servir para começar a responder a sua pergunta sobre quem é o messias. Concretizar o ticum, né? Quer dizer, esse movimento de salvação, e o correspondente estado do cosmos é precisamente o alvo da redenção. Na redenção, tudo é restituído ao seu lugar pela magia secreta dos atos humanos. O ticum não é tanto uma restauração da criação quanto a sua primeira realização plena. Pois, isso tudo é o Schoen explicando, né? Essa mítica judaica do Luria. Pois, o que traz a redenção não é um ato do messias na qualidade de executor do ticum, de uma pessoa encarregada da função específica da redenção, mas, sim, a ação que você comete e eu também. Então, é uma ideia de que todos nós somos esse messias. Nós somos agentes do messianismo. E por isso que eu acho que o ensaio sobre o surrealismo, sob essa ótica luriana-choleniana, pode ser lida quando ele fala vamos todos descer para o palco da política. Seria mais ou menos isso. Vamos todos trabalhar no sentido messiânico da história. Muito bom. Só tenho, novamente, que reiterar meus agradecimentos à sua generosidade intelectual, à sua presença nesse agora aqui da nossa discussão. Lembrar que nós teremos, então, às 19 horas, o filme do Capulade, As Histórias da Psicanálise. Já está ali, já com o pessoal do audiovisual. Então, às 19 horas, nós retornamos. Eu vou mostrar sobre o adiamento da palestra da... Isso. Ah, perfeito. Também, por uma questão, assim, digamos, de fuso horário, no fundo é isso. Nós combinamos com, então... Aliás, o Luiz Paulo combinou com a Elisabete Cudinesco que a conferência dela será amanhã, então, às 11 horas, e vai ser, enfim, transmitida pelo canal do YouTube e também pode ser assistido por todos nós. Ok. Muito obrigado. Obrigado, hein? Oi? Vai ser aqui. Ah, sim, é verdade, é isso. É porque... Desculpe, perdão. Obrigado, Carlos. É porque, na verdade, a conferência amanhã do David é no auditório. Então, acho que é só comentar esse... Tem lá, tem a estrutura para fazer... Tem, tem, tem sim, né, Carlos? Perfeito, então. Está ótimo. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado. Obrigado.